Cinco horas e dez minutos, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e, como tal, primeiro vice-presidente também do Congresso Nacional, encerra esta sessão do Congresso em que o plenário aprovou oito projetos de lei do Congresso Nacional que tratam de questões orçamentárias e também votou dois vetos presidenciais, mantendo alguns dispositivos desses vetos e rejeitando, derrubando outros dispositivos. Foram dois vetos presidenciais. Um veto ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre dispositivos da lei que instituiu o marco legal das ferrovias e o outro veto presidencial, já aposto pelo presidente Lula, sobre itens da lei que alterou diversos pontos do Código de Trânsito Brasileiro e que tratam da obrigatoriedade do exame toxicológico para a aquisição e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A votação desses vetos presidenciais se deu após um acordo entre o governo e a oposição. Esse acordo foi anunciado pelo líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá. E quem está com a gente, vai conversar com a gente, ele ainda está no plenário, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Boa tarde, deputado. Como é que o senhor avaliou o resultado dessa votação dos vetos presidenciais? Boa tarde, quero saudar vocês, vocês acompanharam, deram toda a cobertura a esse processo das votações na sessão do Congresso. E vocês viram também a forma transparente, como nós fizemos todas as negociações com a oposição, que está nesse período em obstrução. Eles têm desentendimentos, não concordâncias com o que o Supremo Tribunal está fazendo no sentido das regras em relação a temas importantes para o país, em relação ao tema do marco temporal, em relação a outras pautas que estão sendo pautadas aqui. Mas, neste momento, e o que nós dissemos todo o tempo, eu participava junto com o Randolfo, com o vice-líder do Congresso, era tentar convencê-los de que fazer obstrução, neste momento, é não votar projetos do país. E o governo do presidente Lula tem conduzido, junto com o ministro Haddad, todos os ministros, o país, que faz com que a gente possa crescer mais de 3% do nosso PIB esse ano, quando os analistas, no início do ano, diziam que o máximo que chegaria seria 0,9%, menos de 1%. Nós estamos tendo vários projetos já votados aqui, do Minha Casa Minha Vida, melhorias do Bolsa Família, reajuste do salário mínimo acima da inflação, tantos elementos que fazem com que o povo tenha cidadania. Ao mesmo tempo, afirmemos o Brasil na geopolítica mundial, a ponto que o Lula vai ser o presidente do G20, onde que vem vai ser recheado de eventos e atividades aqui no Brasil, em função disso, e tem a economia melhorando e programas que precisam ser aprovados. Então, fazer obstrução é ser contra o país, que está crescendo, que está se desenvolvendo, e nós conseguimos, com muito diálogo, e isso faz parte da Casa Legislativa aqui, onde se dialoga, se debate, tenta se construir consensos, conseguimos construir uma aprovação que foi aprovada, que foi em dois vetos. Nós temos vários vetos que ainda estão para serem apreciados, que trancam a pauta. Então, por acordo, nós conseguimos suspendê-los e jogá-los todos já para uma sessão marcada, já com a anuência do nosso presidente do Congresso Nacional, o senador Pacheco, para o dia 24. Então, nós vamos, neste mês ainda, nos dedicar a uma sessão quase exclusiva, que seria, no nosso entender, exclusiva, para tratar de vetos. Ela só não será só de vetos, porque a oposição não concordou em apreciarmos os 14 PLNs, que são os projetos orçamentários, digamos assim, de leis nacionais, que nós votaríamos no dia de hoje. Eles forçaram a negociação para nós não apreciarmos todos. Então, nós abrimos mão de seis, que serão também jogados para o dia 24 de outubro, agora, na sessão nova do Congresso, onde apreciaríamos prioritariamente vetos e também os outros PLNs que ficaram em aberto. Então, acho que a conclusão é essa. Houve um diálogo transparente. Nós negamos essa ação que está sendo feita contra o Brasil, porque a obstrução que a oposição faz é contra o Brasil, porque o Brasil está andando, está andando para frente, sem ódio, sem rancor, querendo criar reconstruções de vários programas que foram destruídos em outra época. E vencemos. Vencemos no sentido que venceu. Foi o diálogo. O Brasil venceu. A política pública venceu. E nós estamos muito felizes e reconhecemos esse esforço de todos que contribuíram para chegarmos a essa síntese qualificada no dia de hoje. Deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, um dos líderes do governo aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, defendendo esse acordo firmado entre o governo e a oposição, que possibilitou a votação de projetos de lei do Congresso Nacional, projetos que tratam de questões orçamentárias, ainda que nem todos os vetos presidenciais tenham sido votados. Os vetos que, inclusive, trancam a pauta. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, da oposição, chegou a criticar a possibilidade desse acordo, permitindo que os projetos de lei do Congresso Nacional fossem votados. Foram aprovados oito projetos de lei que tratam de questões orçamentárias, remanejando recursos entre ministérios e órgãos do governo federal. E o deputado Alberto Fraga ainda está no plenário e vai conversar conosco. Deputado, o senhor chegou a ser contra esse acordo. É evidente. Primeiro eu quero dizer ao pessoal do governo que é interessante eles chamarem a obstrução como algo de atraso para o governo. Ora, a obstrução é um instrumento das minorias. E o PT tem que lembrar que ele foi oposição nos últimos quatro anos e eles faziam obstrução direto. Então, essa crítica é descabida e não faz sentido. Mas, mesmo assim, para mostrar que nós fazemos uma oposição responsável, hoje a obstrução seria total. Então, nós concordamos em votar dois vetos e os PLNs. Então, de uma certa forma, como é que pode dizer que a oposição é contra o país? De forma alguma. Nós apenas temos nosso posicionamento. E a nossa obstrução, eu disse no plenário ontem, a obstrução não é ao governo. A obstrução é para que as frentes parlamentares, através de seus integrantes, chamem a atenção do que está acontecendo. Não é possível que deputados não se incomode com essa questão da usurpação de função pública. É inadmissível. Hoje nós temos uma situação acontecendo do Supremo Tribunal Federal decidir e modificar algumas posições, algumas votações feitas aqui pelo Congresso Nacional, que nós não podemos admitir, não podemos aceitar. Então, nós estamos fazendo a oposição, a obstrução, perdão, exatamente com o propósito de nos chamarem para conversar. Nós queremos, nós não podemos aceitar intervenção do Supremo Tribunal Federal com relação ao marco temporal, com relação à descriminalização de drogas, a questão do aborto, a volta do imposto sindical e também da legítima defesa. Portanto, fica aqui, mais uma vez, a nossa posição. O nosso posicionamento dessa obstrução é para que a gente possa avançar em pontos importantes para a Câmara dos Deputados. Para a Câmara dos Deputados. Nós não estamos fazendo isso visando uma coisa pessoal do deputado A ou B, não. Nós estamos fazendo para que todos os parlamentares, senadores e deputados federais não sejam desmoralizados da forma que vem sendo desmoralizada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós fizemos o acordo, votamos o que era importante e agora a gente tem, vamos dizer assim, a convicção de que vamos adiantar, vamos continuar com a obstrução e naquilo que for bom para o Brasil, a gente vota. Naquilo que for supérfluo, nós estaremos em obstrução. É isso aí. Obrigado, deputado Alberto Fraga, do PL e do Distrito Federal, falando pela oposição. Obrigado também ao deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, que falou pelo governo, já não está mais no plenário agora. Relembrando então, nesta sessão do Congresso Nacional, que reúne Câmara dos Deputados e Senado Federal, o plenário votou dois vetos presidenciais, com vários itens, vários dispositivos em cada veto. Uma parte desses dispositivos foi mantido o veto e, com relação à outra parte, foi derrubado. Portanto, o Congresso Nacional derrubou parcialmente esses dois vetos presidenciais. Um desses vetos foi aposto ainda pelo então presidente Jair Bolsonaro, e que trata de dispositivos da lei que instituiu o marco legal das ferrovias, e outro veto presidencial, aposto já pelo presidente Lula, sobre a lei que alterou diversos pontos do Código de Trânsito brasileiro, pontos que tratam da obrigatoriedade do exame toxicológico para aquisição e renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Além desses dois vetos presidenciais, o plenário do Congresso Nacional também aprovou oito projetos de lei do Congresso Nacional, projetos que têm a sigla PLN. Esses projetos de lei fazem um remanejamento de recursos entre ministérios e órgãos do governo federal, prevendo, abrindo um crédito especial, extra ou suplementar para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, para o pagamento de compromissos do Brasil com órgãos internacionais, para a reforma do Porto do Rio de Janeiro, também para os Ministérios da Saúde, Educação e Minas e Energia, além de crédito suplementar para a Codevasf e Denox, para a formação de profissionais da segurança pública e também um crédito suplementar para o Ministério da Defesa. Todas essas informações, detalhes sobre esses projetos de lei do Congresso Nacional que fazem esses remanejamentos de recursos, você encontra no site da Câmara dos Deputados, camara.leg.br e também no portal do Congresso Nacional. Daqui a pouco vai ter início uma sessão da Câmara dos Deputados, mas enquanto esta sessão não começa, Rádio Câmara e TV Câmara apresentam uma audiência pública promovida pela Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna, apresentando relatos de vítimas de violência obstétrica. Vamos acompanhar.